Seja bem-vindo para mais um programa do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre aqueles dias que parece que tudo deu errado. Será que tem solução? Afinal, o que a Bíblia diz? E antes de nós continuarmos aqui, eu já te convido a dar o seu joinha, o seu like, que ele é importante para nós e se inscreve no nosso canal. Também não deixe de nos visitar nas nossas redes sociais. Todo mundo já teve aquele dia que tudo deu errado, não é verdade? Às vezes, não só um dia, um mês, um ano, anos a fio de situações na nossa vida que não dão certo. Esse milagre de Jesus vai falar sobre uma noite difícil. Mas talvez essa noite não seja só uma noite. Uma de muitas. O texto está em Lucas capítulo 5 e ele começa dizendo assim, Em certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus e ele estava junto ao lago de Genezaré, viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e sentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas a tua palavra diz, então lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. O interessante é que o texto fala que Jesus está ministrando e a multidão se aproximava de Jesus e Jesus se afastava e chega um momento que Jesus precisou subir num barco. Hoje eu quero te fazer esse convite. Quem sabe o barco que Jesus precisa subir não é o seu barco? O texto fala sobre pessoas que estavam lavando as suas redes. Havia dois barcos. O barco de Simão e o barco dessas outras pessoas. Por vezes, quando nós passamos por situações difíceis na nossa vida, vamos dizer então, não só um dia, mas fases difíceis da nossa vida, momentos, situações específicas da nossa vida, nós tendemos a lavar as nossas redes. Em outras palavras, a desistir. A baixar as nossas expectativas. A não esperar nada melhor. Porque durante o tempo, a expectativa vai se cansando. Muitas pessoas perdem a esperança e perdem a fé pelo cansaço. Jesus Cristo, então, se vê diante de dois tipos de pessoa. Aquelas que já estavam lavando as suas redes, que já não tinham mais esperança. E um homem, que mesmo sem ter pescado nada, havia parado para ouvir o que Jesus estava falando. Você quer algo novo na sua vida? Ter atitudes de desesperança, de desistência, não vão ajudar. E eu te convido a ouvir o que Jesus tem para te dizer hoje. Nós não sabemos a ministração que Jesus estava fazendo naquele dia, mas com certeza falava sobre esperança, falava sobre milagre, falava sobre fé, confiança. Porque toda a palavra de Jesus tinha todos esses elementos sempre. O interessante é que Pedro foi alimentado por essa palavra. E ele cede o barco dele para Jesus. Isso é importante. Quando nós abrimos o nosso coração e deixamos que Jesus comece a falar conosco, mesmo que tudo que ele fale venha bater de frente com o que os nossos olhos veem, com o que os nossos ouvidos ouvem. Nós nos abrimos para ouvir o que ele tem a dizer, sem criticar, sem julgar, sem desmerecer. Porque muitas vezes é isso que nós fazemos. Tão sofridos, tão salgado a situação vem, que nós tendemos a repudiar uma palavra de esperança. Não faça isso. Hoje Deus quer te dar uma palavra de esperança. Mesmo que você tenha passado uma noite sem pescar. Mesmo que você tenha passado muitos momentos, muitas fases e esteja passando. Por fases dificultosas, fases que não dá para se ver muita coisa à frente. Jesus Cristo, ele te lança uma palavra hoje de vamos fazer juntos. Vai ser diferente o resultado quando você fizer junto de uma palavra de Deus. Das coisas que mais a Bíblia trabalha é a confiança na palavra de Deus. E foi exatamente isso que Pedro fez. Eu não pesquei a noite inteira, que é o horário de se pescar. E agora já fora do horário. Mas sob a tua palavra, eu lançarei as minhas redes. O fio da confiança é interessante, porque nós temos que confiar fora de tempo. Quando tudo parece que não vai dar certo, aquela palavra vem contra a esperança. E nós damos um passo de fé. Parece que vai dar tudo errado. Mas eu vou dar um passo de fé e de confiança. E aquela rede se encheu de peixes. Saiba que o que atrai a vitória para a tua vida não é o teu esforço. É Jesus. Jesus atrai as vitórias. Jesus atrai o caminho certo. Jesus atrai as respostas certas. O segredo aqui é ter Jesus dentro do barco. É ter Jesus dentro da nossa situação e ousar acreditar naquela palavra. Que fala contra a esperança do que nós vemos e ouvimos. Eu tenho certeza que se você ouvir essa palavra. A palavra que nós estamos falando hoje. Deus pode mudar a sua vida do mesmo jeito que ele mudou a vida de Pedro. Pode encher você de tudo o que te falta. Basta você abrir o seu coração. Que seria um barco para Jesus dizer, vem falar comigo. Vem me orientar. Vem me guiar. E ele vai mudar a história da tua vida. Eu tenho certeza. Na semana que vem, eu convido você a nos acompanhar para mais um milagre de Jesus. Eu desejo uma semana abençoada de Deus para a sua vida, para a sua família, para os seus sonhos, para o seu trabalho. E eu aguardo você até lá. Que Deus abençoe.